Blake Store, a loja pioneira na compra e venda de skins de CSGO. A Blake Store tem os melhores preços do Brasil. Uma grande variedade de skins e pagamento à vista para qualquer banco. Clique no primeiro link da descrição e utilize o cupom R41 para ter um desconto que vai deixar os melhores preços do Brasil ainda melhores. Música O cara foi fogo. O cara foi lá. Não. O cara foi fogo. Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Fica aí, Fica na frente. Fica aí, cara. Bola. Abre. Ele está na esquerda Nice Fletha em B mais uma vez, eu peguei Eu vou uplane Eu vou uplane Eu vou uplane Um mid Eu vou uplane Vou pegar a rap Eu vou para trás Eu vou uplane Belkin Um up Up, up close Não é vitória Fixa do Ander Fixa do Ander Ander atrás, na esquerda Faltou Alguém tem flash para a kitchen Não, não, não Nem nada Fazer o kitchen Boa Niagas Epsi Backside, backside Pira, tira, tira cara Não piques, não piques Estou cravado Saiba ai é tensa ai Desanimei total Desanimei total E tal Nossa Tô pensando que eu to chapado Veio Puta que me pariu Da bad lá Porque ela falou que não tá podendo entrar aqui na sessão Tô chapado Fica lá pra fora No azul, no azul, no azul Azul de MP, foda-se O B O cara vai até Embaixo da B Calma, calma, calma Um bomba pro cat Pode ter achado o miolo ai Viu do perto Cuidado ai vei Vai ser quatro sozinho Ó, em cima do azul, em cima do azul Acabou um só B2 aqui mano Pro rádio Pegando cat Quatro cat, peguei Meu Deus Só vai mano, entra B1 aí Ele tava em cima do azul Nossa, bomba da Bomba da Tem bomba Esse cara Era o que me matou na B mano Cuidado Ponto foguete Ponto foguete Ponto foguete É disso que eu to falando velho Calma ai Nada meio Nada meio Ai meu Deus Não fez nem barulho no fundo Cuidado B1 Abriu o fundo agora 1 mano Correndo sozinho 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 Ponto foguete Passar, desbocou passar Passou, passou a rampa 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 Mas não vamos abrir um de rampa Um B1 Ele entrou ou voltou? Acho que entrou Tá Cacerato pegou a posição Pra flechar perfeitinha Ele flecha Tá pronto aí Budi? Mira ali ó Tá aí ó Flecha do jeito que você pediu Foi! Matou a galinha Smoke A Smoke matou a galinha velho Vocês viram? O crime E aí o Zayu já matou ali o frango Tá bom pra vocês? Ou querem mais? Pegaram essa move aí? Garoto novinho Tá bom pra vocês Pegaram essa move aí? Garoto novinho Ele vai encontrar a follow-up Ele vai encontrar a follow-up Mas rpk Inside of the site Is not enough just yet 2v2 Brauland This is well played From Broland It's all on mbk As he runs right through the window He has to pull off the clutch But Broland What a round that is The Youngster 4 fanatic Decimates Team Vitality Gone down 16 seconds Technically there's a chance If they can try and deny this one Just stop the man on the site Forrest Gets the headshot off with a deagle Some vintage Forrest Could be coming out here Bent to save him He finds himself the M4 as well Dupree gets the bomb down Assisted by Magistre They're trapped towards the site Though Forrest has nothing to help him here No utility No teammates All he has is an M4 And a dream Armoring down on the trigger there As he tries to hit the shot across Can't actually bait them out They have no reason to extend the cross They want to take this map And get themselves In such a close position To get to the semi-finals Instead though Forrest Man, o que seria Vocês vêm falar que esse time aí Os cara é bom, mano Que sem Zayu Seria um time também bom, mano Aonde, velho? Aonde? Aonde, mano? Aonde, velho? Aonde? Olha esse maluco, velho Tá maluco, velho Cara, é, mano O Zayu Ele já é pra mim O melhor jogador em atividade Do CS, mano Até com uma certa folga, velho O que é vitalidade? Hau é uma jogada para o top connector. Sai Wu, no outro lado é Krimz, no corner. No ponto, Sai Wu... ... com o op, para o Palas Krimz. O que? Sai Wu é um golpeado? É um pouco incrível. Oh meu Deus, esse jogo é louco. Sai Wu, com uma outra jogada. Esse cara está entregando para vitalidade. Um minuto. 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 5 lanos. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Vou pegar um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Nice. Fala. É um minuto. Uma jogada. No... Não foi. Um minuto. Olha aqui. Um minuto. Uma jogada do Apex. Um minuto... ... com o Kiko. Um minuto. Ele tem muitas vezes. Tem muito mais. Tres вниз. E um minuto. Muito bom. ele está olhando muito bom entra, entra, entra entra, entra, travou tem terra tem terra, bombe alto bombe alto e spaka é a c4 está com eles tá peguei para um pouco, para um pouco a mira o spaka não vai ter para onde se mover 2 de life e casa porta eu acho que o spaka vai querer avançar para matar então, estou mirando se ele... acho que é fora agora é só um vivo estou centrifugando a casa vou olhar a rádio linda time e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora chamei vai vai papai e aí e aí e aí e aí e aí e aí ó avançou o orçamento para limpar o nome da empresa para que eu possa fazer um anúncio não entendi nada irmão não entendi nada Alete Nossa Que isso, mano Olha o Breezy, velho Olha o Breezy, que jogada Que jogada Que jogada